Eu diria, refletindo quando eu montei isso, pensando em mim como agente público, professor público pago pelo Estado, numa grande universidade de São Paulo, para formar historiadores e para capacitar professores da rede estadual de São Paulo. Eu diria, pensando sobre mim, não como conselho a ninguém, que em primeiro lugar, como agente público, eu sou, em vários sentidos, o símbolo da lei. A lei tem uma personificação que é o agente público. O agente público é a encarnação material da lei. É a maneira que a lei chega às pessoas. Eu sou a representação para o meu aluno do que é o poder do Estado capaz de arrecadar impostos e sustentar caramente, porque a universidade é muito cara, sustentar a um valor muito alto uma universidade pública, cuja função é educar. A universidade é muito cara. Educar é muito cara. E este privilégio eu levo muito a sério com os meus alunos. Enquanto existirem agentes da lei em nome do coletivo, esses agentes da lei simbolizam a possibilidade de existir a nação. A nação é um acordo diário, como dizia um francês do século XIX. A nação é uma celebração de uma união, geralmente artificial, em nome de uma língua e de valores. Mas, acima de tudo, para mim, Leandro, não passo isso para ninguém, não posso cobrar isso de ninguém. Eu sou uma referência de valor. Por isso que é importante que a mulher de César não só seja, mas pareça honesta. É importante que o agente público não só seja, que é óbvio, mas também pareça. Eu vou dizer uma bobagem. Quando eu saio com os meus alunos, eu não bebo. Eu adoro vinho. Eu tenho que até me controlar, porque eu estou adorando o tanto que eu sinto que a chance de terminar a vida abraçada numa garrafa é grande. Então, eu tenho que controlar, porque eu adoro vinho. Adoro vinho. Quando eu saio com os meus alunos, eu não bebo. Não é ilegal beber. Eu tenho mais de 18. Eu nunca fiquei bêbado, de fato, mas naquele momento eu acho que eu sou um símbolo. E é bom eu pedir um soco. É bobagem? Pode ser. Eu acho que o governante, o professor, o juiz, devem ser vistos com livros nas mãos, mesmo que não leiam. Mesmo que não leiam. Devem ser vistos com livros, porque são exemplares. Precisamos destes exemplos. Precisamos desesperadamente destes exemplos no Brasil. É fundamental que as pessoas vejam nos símbolos da lei estes exemplos. Eu tenho presente, cada vez mais, esta referência de valor. Pessoas públicas têm um compromisso quando assumem sua função pública, quando eu assumi, num concurso da Unicamp, em 1996, minha função pública. Eu me tornei uma pessoa pública, logo, sem direito a ser inteiramente privado. Eu tenho uma vida privada e tenho uma vida pública. Exposto a palestras, exposto a literatura, exposto a livros, eu tenho que entender que eu tenho compromissos. E esses compromissos também são éticos. São coisas muito simples e muito antigas. Faz falta que nós todos, agentes do serviço público, possamos tornar, junto com as pessoas das sessões privadas da sociedade, a tornar o país viável. Ele é viável, porque muita gente acredita nisso. Senão, ele teria desmontado há muito tempo. Aliás, o Brasil continuar existindo é notável. É notável. Realmente é notável. Gracias. Obrigado. Obrigado.